Olá, esse é o famoso Com 88H, o instrumento feito pela fábrica Com, nos Estados Unidos da América. Esse instrumento em particular, ele foi feito no final da década de 70. É um instrumento que tem um banho chamado Rose Brass, rotor tradicional, armação fechada. A varda está em muito boas condições, vamos ouvir um pouco do som desse instrumento. Um instrumento que tem uma ligadura muito fácil. A flexibilidade também é fácil nesse instrumento. O agudo tem uma boa projeção. 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 Amém. É um instrumento que tem uma projeção sonora muito gostosa, ideal para se tocar numa orquestra sinfônica, numa banda sinfônica e também para solos e concertos. Bem, é isso aí. Vou curtir um pouco mais do meu Con 88H.